Hoje eu vou falar sobre uma das minhas maiores paixões, a leitura. Sim, vamos falar sobre a leitura, super bom dia. Não, mas você tá falando de um jeito que tá parecendo aqueles programas de... Tá ligado aqueles programas de TV brasileira que passa... Hoje vamos falar da música clássica. Mas é isso mesmo. Mas já começa chato assim. Não é chato não, assim. Bom dia, vambora. Cara, comecei desse jeito porque você escolheu esse tema, mas eu não leio, velho. Eu não curto muito as paradas de leitura. Mas é por isso que eu escolhi esse tema. Muita gente não lê. E você lê? Eu lê. Ah, então você lê. Não, não é isso. Mas, ó, eu acho que é engraçado. É até legal o Arthur ter começado assim. Agora você fala que foi legal. Porque eu acho que a galera vê muito a leitura como isso. Cara, eu acho que assim, todo mundo que não lê, normalmente é porque você não encontrou um livro que você gostou muito. É possível. E é muito difícil porque você normalmente vai ter alguém que vai te indicar um livro. E ela vai indicar um livro baseado no que você, tipo, no que ela gosta e tal. E quase todo mundo que eu conheço que não lê é porque não encontrou um livro. E eu falei, putz, cara, esse livro é muito massa. É possível. Isso acontece muito, assim, acontece bastante. Ó, se eu for falar, você fala, é, faz tempo que você não lê um livro. O último livro que eu lê é o Hobbit. Faz uns 10 anos, mas... Então, mas por que você lê o Hobbit? Cara, porque eu gosto da história. Ah, mas como é que você sabia da história do Hobbit? Porque já tinha saído o filme do Srs. Anéis. É, logo depois do Srs. Anéis que eu quis ler o Hobbit. Você ficou empolgado no filme do Srs. Anéis. Só que assim, eu tenho um negócio quando eu vou ler, que é, eu falo assim, meu, eu vou ler um negócio. Então, beleza, eu vou me dedicar à leitura esse dia. Então, eu falo assim, amanhã eu não vou fazer nada. Eu vou acordar, tomar café, abrir o livro e terminar o livro durante o dia. É assim que eu leio, mas é muito raro que... Não, não, isso não existe. Se você for fazer isso com qualquer coisa, isso nunca vai dar certo. Vai ver que por isso que eu li o último livro faz tempo. Então, ó, esse é um dos macetes, assim. Primeira coisa, assim, esse negócio de você achar um livro... Porque se você achar um filme, se você achar um seriado, é muito mais fácil. Você olha lá, você vê uma cena, você precisa de ter pouco empenho. E até porque tem... Pouco empenho, é isso aí. É, e até porque tem muitos livros que demoram pra ficar bom. Então, acho que isso que muita gente... Ó, vamos pegar um exemplo aí, Srs. Anéis. Você já leu Srs. Anéis? Srs. Anéis, não. Quem já leu o primeiro do Srs. Anéis sabe que eu tô falando. Cara, as primeiras 130 páginas é uma descrição minuciosa dos pés, dos hobbits. Você mata demais, tá? Comente, comente, comente. Cara, é muito chato o começo. O livro demora muito. Mas nem quem gosta muito do Srs. Anéis? Nem quem gosta muito. O começo, assim, você tem que... É uma das críticas do autor, que ele é muito descritivo. Então, tem tudo isso, essa questão do autor. Então, assim, é óbvio que eu tô falando isso, né? Tô cagando regra, mas eu vou sugerir alguns livros no final aí, porque eu acho de temas diferentes pra galera que... Eu vou sugerir um livro pra pessoas que não gostam de ler, que começaram a gostar de ler. Ah, duvido. Principalmente, hein? Nossa, eu vou pegar um papel. E, aliás, um já vai estar na descrição, dá pra ler online aí. Mas, assim, uma das coisas que é legal, assim, de você... Tem várias vantagens de você ler. Uma primeira coisa que eu queria falar é que o pessoal muitas vezes fala assim, cara, tipo, a primeira coisa é não, porque já faz tempo que a gente tá falando. O pessoal, às vezes, acha o seguinte, ah, não, mas aquele cara lê, que ele já tá acostumado, que ele lê desde criança. Cara, eu não lia desde criança. E eu percebo, isso faz sentido ao galera fazer isso, porque eu percebo, no pessoal que costuma ler desde sempre, eles têm um costume de ler com mais ritmo. Eu comecei a ler quando eu entrei na faculdade, assim. Então... Demorou um pouquinho. É, demorou um pouquinho. Eu já li no colégio, mas sabe aquele coleção vagalume? Os cara velho do diabo... Sabe o negócio que fazia... Garra de campeão... Tinha um negócio que fazia sucesso lá na galera que era adolescente, sempre tinha a feira de um livro no colégio, comprava aquele negócio que era... Salve se quem puder, você lembra disso? Esse eu não lembro. Um livro de 30 páginas, só que era... Cada página tinha um desafio, era como se fosse um jogo dentro de um livro. Era muito legal. Isso eu não lembro. Ninguém considerava isso como leitura. Nessa época, tipo assim, eu li os livros obrigados pelo colégio, até... E eu lembro que na época que a gente foi fazer vestibular, um dos livros que eu gostei era o Vampiro de Curitiba. Foi o único da lista que eu gostei, do Atrevisan. E, no geral, é difícil, cara, você encontrar um professor que faz você gostar daquilo que você está lendo. Então eu percebo, a galera que lê desde o começo, ela tem um pouco mais de facilidade. Porque eu alterno, tem períodos que eu estou lendo bastante e tem períodos que eu simplesmente canso. E hoje é uma parada que eu vou falar, cara. Realmente está mais difícil de ler. Porque muitas vezes, igual você falou, eu tenho que tirar o dia para ler. Macete, vou pegar o livro que eu estou lendo agora. Eu estou lendo o Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu ouvi falar bem desse livro. Eu rolei muitos anos para ler, muitos, muitos anos. Mas é mó pequeno. É que são cinco, eles realmente são pequenos, é um dos que pode ser... Não está na minha lista de sugeridos, porque eu acho que ele é de gosto bem específico. Mas eu li o primeiro e enrolei muito tempo. Um dos macetes, cara, é o seguinte. Ande com o livro, cara. Não pense que você lê... E por isso que tem alguns livros para você começar. Tem livros que realmente você precisa de uma atenção. Mas os livros dos gerais mais populares, não tem problema você ler três páginas e ser interrompido por alguém na sua casa. Ou você lê se você consegue ler no ônibus. Mas você não vai perder o desenrolar da história? Você perde, mas... É legal você ler tudo. Nossa, legal. Cara, ler tudo não existe. Você vai cansar muito. Tem alguns livros que você lê... Tem alguns livros que eu já li numa sentada, ou num dia só, porque te prenderam muito? Teve. Eu até... Eu não gosto de Harry Potter, mas o primeiro Harry Potter eu fiz isso. É... Se revelando. É, um dos meus livros favoritos de todos os tempos. O Apanhador no Campo de Senteio, eu li dessa maneira também. Então tem alguns livros que eu consegui ler dessa maneira, mas... Apanhador no Campo de Senteio. É, é... Bem famoso, assim. É um nome bonito. É. E... E assim, tipo, você tem que ler dessa maneira. Tipo, ande com o livro, você vai pagar uma conta, você tá trabalhando, você tem um intervalo no trabalho, esse é o primeiro macete. Não... E já tem aquela parte social de falar assim, olha, o cara lê, o cara anda com o livro, é muito chique, né? Não precisa... Assim, se você não quer isso, não tô falando pra você andar com o livro assim, o dia inteiro, mas esteja com o livro à disposição. Sabe? Isso vai facilitar muito. Não romantize esse negócio, tipo, nossa, cara, agora... Estou tirando esse momento do meu dia. Eu vou ler. Eu preciso estar virado pra Meca com os astros. Não fica esperando essa condição perfeita pra você ler, senão você não vai ler nunca, cara. Nunca. Vai ver que é por causa disso. Mas... Tá, tirando o livro, você consegue ler em... computador ou não? Você tinha... Não, eu tenho o Kindle. Eu tenho o Kindle. É bem diferente. O Kindle eu sugiro bastante. Eu não consigo ler na tela do computador. A não ser coisas mais curtas, assim. E coisas de internet que a gente lê rapidinho. Mas a diferença da leitura de literatura é que normalmente você fica um tempo focado ali. Eu não consigo. Tem uma galera que consegue o iPad, é muito usado pra isso. Mas pra quem tá recomendando, os leitores eletrônicos são muito bons. Agora a gente tem alguns leitores nacionais e tal. Faz uma grande diferença, mas eu... Quanto custa, mais ou menos? Sabe? Tem que pegar os nacionais agora. Mas é na faixa de R$200 a R$300 os nacionais. E o Kindle é na faixa de R$250 a R$400, dependendo do modelo. Tem alguns modelos que são um pouco mais. É bem recomendável. Até quem costuma ler, dê uma chance. Hoje em dia é mais fácil de ver. Pega e dá uma olhada que é surpreendente a tela. Você bate o olho num forço? A grande diferença é que ele não emite luz, né? Então ele cansa menos a... Se apagar a luz, ele não emite luz nenhuma. Tem alguns modelos de alguns leitores que emitem, mas ainda assim é uma luz diferente. Então tem uma grande diferença nisso. Uma das paradas legais de ler, cara, e isso eu falo até, é quando você lê alguma coisa que você acaba tendo um universo maior do que só estar na televisão ou em seriado. Quando você lê uma parada que vai virar seriado, ou que vai virar televisão. Você acha que o certo é você ler antes de assistir um filme sobre o mesmo assunto ou assistir o filme primeiro e depois ler? Eu acho que não tem certo ou errado. Apesar de às vezes eu ler um livro e ver o filme e preferir o filme ou não, eu não gosto muito dessa galera meio que falar Ai, nossa, tem que ler o livro, você lê o livro. Eu não gosto desse, sabe? É, o filme não tem nada a ver com o livro. Nossa, destruir o filme. Uma coisa é você falar isso. Outra coisa é você desprezar a galera que não leu. Eu acho que é muita arrogância da galera que faz isso, entendeu? Se você teve a oportunidade de ler, é muito legal. Por exemplo, eu não lembro se eu vi antes, mas o Walking Dead, o Gibi, eu li praticamente todo o Gibi até onde estava antes de sair o seriado. Tá muito à frente o seriado? Tá muito à frente o seriado. É mesmo? Muito, muito, muito à frente o seriado. Poxa, mas é mais uma das minhas histórias? Tem algumas mudanças, tem bastante mudança, mas a trama geral acontece com alguma coisa. É muito legal isso, sabe? E você fica totalmente, você pode brincar. Tem um lance de você brincar com spoiler, né? Você chega e fica, pô, você tá assistindo, você sabe? Aí vai de você o tipo de cara que você vai falar ou não. Não incentiva spoiler, cara. Não sei se você vai assistir Walking Dead ou não. Você vai dar algum spoiler? Não, não, não vou dar spoiler não. Não vou sacanear a galera. Você pode fazer isso com alguma coisa que já tá, por exemplo, ah, tá passando Game of Thrones. Você pode aproveitar e ler. Uma coisa que eu acho legal é você ver coisas que estão sendo anunciadas, que vai sair mais pra frente, não vai demorar. Você tá querendo começar, tem algum seriado que você se interessou, mas não saiu ainda, você descobre que esse seriado é baseado em livro, já lê antes, sabe? Você já tem um motivo, um incentivo pra ler a parada antes. Então eu acho que a principal dica é essa aí, cara, tentar encontrar um gênero que você se identifique e aí eu vou recomendar uma seleção que eu fiz pra ver se agrada diferentes pessoas. Quero ver, quero ver. E não romantizar a leitura. Vamos lá, minha lista eu vou sugerir. Ah, tu vai sugerir lista pra quem não gosta de ler, é isso? É, três livros pra quem quer começar a ler, não tem o costume de ler, vou pegar esse livro pra dar uma lida. Que bonito, é quase um projeto social. Nossa, eu acho que não. Vamos ver. Ó, meu primeiro livro é assim, pra galera que gosta de parada policial, que não gosta muito de ficção, você já viu que tem gente que não gosta de ficção, né? Eu fico chocado com essas pessoas, tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta de ficção? Tem gente que não gosta de ficção. Escreve embaixo nos comentários que não gosta de ficção, não é possível? Eu vou ver esse filme, se não gosta, é muito viajado esse filme, sabe? Tem negócio de dragão, esse... Mas tem que ser, você quer assistir coisa que não é viajada, assistir novela. Então, mas a galera não gosta. Pra quem não gosta muito de ficção, pra quem gosta de história policial, baseada em faciais, vou comentar um clássico aí, que chama A Sangue Frio, do Truman Capote. Teve o filme com o Seymour Clark... Como é que era o nome do criatório? Clark Kent, tá ligado. Não, eu esqueci. Deu um branco agora no nome do ator. Tudo bem, perdão. Acho que aliás, acho que ele faleceu em 2013. Essa é uma notícia negativa. Sério? Sério. Você não sabe o que eu tô falando. A Sangue Frio é um livro policial, é sobre uma investigação, um assassinato que acontece entre uma família lá no campo, uma área rural. E esse livro, ele é muito bem escrito e ele foi baseado em uma história real. O Truman Capote que escreveu, ele investigou, entrevistou a galera, entrevistou os caras envolvidos e depois ele romantizou em cima disso. Então a história, ela é ficção, mas ela é um romance em cima de alguma coisa que realmente aconteceu. Pra galera que quer... Você não me convenceu com isso, eu não fiquei com vontade de ler, mas... Tá, mas eu não sei se você gosta tanto de policial, essas paradas, a maioria dos seriados que você assiste não é policial, é o que você comenta, então acho que você não gosta tanto. Tá, vamos ver o segundo. É, agora pra quem gosta de ficção mesmo e quer ver as paradas de, tipo, talvez mais suspense, vou recomendar O Iluminado. Você já viu o filme, o filme é sensacional. Clássico aí do Stanley Publico. E o livro também é muito bom, o livro é do Stephen King, o cara que mais escreve livro na vida. Eu acho que se qualquer pessoa colocar... Abraço pra Sir, né, que gosta de Stephen King. É, o Stephen King é extremamente popular. Se alguém colocou como meta ler tudo o Stephen King na vida, não vai conseguir. O livro também é sensacional, é um pouco diferente do filme. É muito fácil de ler, muito bem escrito, terror, suspense aí, pá, tal. E o último é pra galera que gosta de ciência, quer ver curiosidades de informações da ciência, tal, tal. É o livro do Carl Sagan, chama O Mundo Assombrado pelos Demônios. Tem alguns capítulos bem famosos aí, o Dragão na Garagem, o Detector de Mentiras, o Fábio Detector de Mentiras. Esse livro é sobre ciência no geral, é um livro pra todo mundo, o objetivo dele era realmente levar a ciência pra galera. Também sensacional pra quem não tá querendo ler literatura. E quem é brasileiro que você falou aqui. Então, aí eu vou colocar um bônus pra galera que quer criticar esse, ó, a gente vai tá na descrição, procura aí, ó. Rubem Fonseca, O Cobrador. Dá pra você fechar o vídeo e assistir de novo, porque ele é bem curtinho. Pra quem quer ver um livro mais pesado. É umas 10 páginas só? É, ele é um pouquinho maior, mas é pequeno. Ele mostrou uma página, eu gostei, é engraçado. É pesado, é bem pesado, é pedreiro, sangue, é, você torcer sai sangue, esse é o que eu recomendo brasileiro. Hoje foi chique, né, agora? Foi chique, vamos ver se a galera não costuma ler aí, dá uma chance à leitura, qual livro que você sugere pra quem nunca leu, vamos ver o que vocês acham. Bom dia, boa leitura. Super bom dia. Eu vou ler agora, claro. Como é que chama isso? O Cobrador. Uhum.